Música Assista agora a Revista da Cidade, programa livre para todos os públicos. Música Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Você gosta de dançar? Conheço agora o Lindy Hop, tudo bem? Eu estou com uma turminha super animada aqui. Deixa eu dar a volta aqui, dar uma cumprimentar a todo mundo, né? Dar um beijinho aqui, um beijo aqui, outro. É você que eu vou entrevistar, né? Já volto aqui na filinha. Deixa eu ficar aqui no meio. Querido, você é o Roger Batista, não é? E temos aqui a Suzane Nagai, que é professora também. Fala uma coisa, esse ritmo, em que década que começou, que surgiu tudo? Foi na década de 1920. 1920? Final de 1920. E escuta, por que que voltou? É, na verdade ele teve uma pausa grande depois de 1930, começou a entrar outros ritmos lá nos Estados Unidos, onde ele começou, como rock e tal. E aí ele teve uma queda, e aí de repente ele teve um revival, que surgiu na década de 1980. 1980. Foi uma mistura de... Ah, vocês lembram até do Máscara e tal, aquela dancinha, daqui a pouquinho nós vamos mostrar e tudo. A diretora, vamos colocar um som? Vamos fazer. Ah, tem outros ali, ó. Ó a dança que legal. Esse é um filme chamado Swing Kids, né? Que mostra bem, se passa na Alemanha, mas se mostra bem a ideia da dança, que é uma dança com muita energia. É bem divertido, é muito legal. É, olha que bacana e bem agitado. Imagina a caloria que pede. Muita gente até não só busca por lazer, mas também para perder uma boa caloria, né? Tem gente que não gosta de puxar ferro, vai dançar, né? É certeza de muito gasto de caloria. E vocês conseguem fazer tudo isso aí? É, a gente preparou uma sequencinha aqui mais básica para vocês verem mais ou menos o que se pode fazer no nível mais intermediário e tal. Entende? Então eu quero ver. Pode voltar para cá o estúdio é todo de vocês. Pode mandar ver. Tchau. 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 E aí E aí E aí Ai, posso confessar uma coisa? Eu já fiz essa dança O quê? Eu fiz um musical, eu tava lembrando Ai, que emoção Porque eu tinha 19 anos Então, esse ritmo eles ficam Eu nem vou conversar muito Eu sei Vocês estão cansados? Eu sei porque no final Eu vou tentar brincar um pouco aí no meio com vocês E segura aí que a gente já volta, né diretora? A chama Ai, não Vem aqui Podem vir, podem vir Ó, eu tô recebendo aqui um casal de senhores Pra vocês verem que Não precisa ser tão jovem assim Pra fazer E ela tem uma cara de que dança muito Né diretora? Que dança Ai, que gostoso Que delícia Eu era gordo assim, ó Tá magrinho, tá magrinho Até no final, depois Eu vou chamar o jornalista Daqui a pouquinho a gente volta E dança todo mundo junto, né diretora? É? Posso chamar ele? Posso? Ah, então vou pedir agora Que venha Eu quero ver Quero ver a dança toda Todo mundo junto, é isso? Então vamos lá Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Adorei Eu esqueci de falar pra vocês Que aquela primeira música lá Inclusive aquela música Eu usei lá no musical Vem aqui, vem aqui rapidinho Só pra eu falar Vocês viram qual que era a idade Os passos são bem rápidos É um ritmo Aí eles acabam, né Diminuindo um pouco o ritmo Mas entrou Tranquilo Sossegado E o sorrisão, né cara? Eu adorei E tem bastante procura Não tem? Tem, hoje em dia tem Porque na verdade Ele passou a ter mais procura Faz uns cinco anos Porque Escolas aqui de São Paulo Do Rio de Janeiro Vem trazendo profissionais de fora Sim E aí a gente agora tem Muitas escolas ensinando esse ritmo Que tá virando Olha ele todo desfavorido Deixa eu só dar o nome de vocês Os dançarinos Felipe, Tris e Fabiane Pereira Luiz Cláudio Martins e Denise Serpa E o décimo Mazocato e Cacá Moreira Ah, já vou dar o telefone aqui de vocês Peraí, deixa eu achar aqui Telefone não Vou passar o site www.roupaholics.com.br www.roupaholics.com.br Com H-O-P-A-H-O-L-I-C-S Só pra vocês entenderem direitinho Ai, parabéns Continuem aqui Que a gente vai encerrar Dançando todo mundo junto Que eu vou tentar Com esse saltão todo Ai, que medo Muito obrigada Obrigada mesmo E nós vamos terminar aqui Com a turma dançando no ritmo Eu vou tentar Qualquer coisa Eu tiro o salto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Hoje, duas da tarde no Mulheres Fique por dentro das estranhas do cinema Assista agora Super Esporte E logo após Você Bonita E logo após você E logo após você